O que está acontecendo com você aí, Rosana? Eu queria falar do negócio aqui hoje, porque tem muita gente que fala que o rico é mais inteligente que o pobre, e eu fico puto com essas coisas. Eu posso provar que isso não é verdade. Vocês já repararam? Eu fico sempre me perguntando, por que que quando o rico vai preso, ele está algemado e ele joga uma blusa por cima da mão dele? Ele acha que a gente não vai saber o que está acontecendo? O que esse cara acha que a gente pensa? Olha lá, o que está acontecendo debaixo daquela blusa ali? Ele vai fazer uma mágica? Se eu tirar ali, vai aparecer um pombo? É isso? Será que ele está protegendo um bolo dos mosquitos? Ele está batendo uma punheta? Eu não sei. Porque não faz sentido nenhum o cara fazer isso. E você pode reparar, geralmente, quando o rico vai preso, ele esconde a mão. O pobre, quando vai preso, ele esconde a cara. O que faz muito mais sentido. O cara pensa, não, ser preso, tudo bem, mas o pessoal vê que eu sou feio na TV? Não. Aí não dá, não. Faz muito mais sentido. Se você pensar, você esconder a cara, faz sentido que o pessoal não vê quem é você. Só não faz sentido você for o Pericles. Aí não vai ajudar muito, não. O pessoal vai saber mesmo assim. Para mim, esse povo que joga a blusa em cima da mão algemada, é igual aquele povo que coloca a capa no botijão. Agora está resolvido. Agora, realmente, ninguém vai saber que é um botijão. O pessoal vai chegar na sua casa, vai ver aquilo lá, vai pensar, nossa, o que é aquele objeto ali, redondo, baixinho, no canto da cozinha, com uma capa de bordado em cima dele, que chama capa de botijão, e uma mangueira de gás que leva até o fogão? Não faço ideia do que pode ser. É cada ideia que o pessoal tem, que é menor de som. É igual careca de boné, sabe? Filhão, você quer enganar quem? A gente está vendo. A sua entrada chega na orelha, sabe? Dá para saber, não está enganando ninguém, não. É igual gato quando caga e joga uma areia por cima, sabe? É a mesma coisa. E você já reparou que o gato, ele joga só um pouquinho? Ele não joga o suficiente para cobrir direito? Ele tempera a bosta. Ele só joga, só dá um tapinha ali no negócio. Não, porque não faz sentido nenhum. Você olha jogar a blusa por cima da mão, não faz sentido nenhum. Tem algumas coisas que quando a pessoa vai presa, faz sentido, sei lá. Aqui a voz de pato, não é nem quando vai presa, mas quando vai dar uma testemunha ali, vai dar um depoimento e tal. Aí eles botam a voz de pato para não saber quem é. Faz sentido. A cara quadriculada, por exemplo, faz sentido. A menos que você seja um Minecraft, mas faz sentido. Vai lá. Mas esse negócio da blusa não faz sentido nenhum. Eu vi uma notícia outro dia, estava vendo o jornal, aí estava passando uma imagem do Ronaldinho Gaúcho e ele estava com os amigos policiais dele andando do lado dele. Pelo menos eu achava que era isso, porque ele estava com a mão assim, uma blusa por cima e eu não sabia que ele estava sendo preso. Porque eu fiquei muito de cara com aquilo, porque eu vi aquilo e eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu fui ver a notícia, aí eu fui ver a notícia e eu continuei sem entender o que estava acontecendo. Porque nada nessa história faz sentido, nada. Absolutamente nada nessa história faz sentido. Porque eu estava vendo o negócio. Primeira coisa, eu vi ele com a blusa em cima da mão, eu pensei, gente, o Ronaldinho Gaúcho, ele não sabe carregar a blusa de frio, não? Porque ele estava carregando meio por cima, assim, meio caída. Pensei, às vezes o cara focou muito no futebol, não aprendeu mais nada na vida. Pode ser isso. Porque eu fiquei muito... Eu achei muito estranho isso. O cara driblou os maiores zagueiros do mundo, não conseguiu passar da justiça paraguaia? Tem alguma coisa errada aí? Eu fiquei me perguntando o que aconteceu. Pensei, pegaram ele por falsificação? Será que eles bateram o olho no caderninho lá e olharam? Passa lorte? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Porque pensa, quão mal feita tem que ser uma falsificação para ser pega no Paraguai? O cara deve ter olhado e pegado... É você, né? Sou eu. Ronaldito? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Ou então, tem outra teoria aí também. Ouviu outra teoria esse dia também? Que na verdade pode ser o contrário. Vai ver, eles pegaram porque era original. O cara olhou e falou, eu nunca vi um desse aqui não. Esse aqui, tem alguma coisa errada com isso aqui. Não sei, ele até chamou outro e falou, Juan, vem ver aqui. A assinatura está batendo com a que a gente tem no sistema. Não pode ser. Tem alguma coisa. Tem até uma marca d'água no papel. Quem que esse idiota acha que vai enganar? Não vai enganar ninguém. E o Ronaldinho, ele está me deixando preocupado. De verdade, eu estou ficando preocupado com o Ronaldinho. Porque ele foi, ele virou embaixador do turismo no Brasil. E ele estava com o passaporte apreendido. Eu já achei esquisito isso. Mas ok. Porque eu achei isso muito estranho. Porque eles acharam que o embaixador era, sei lá, quem faz mais embaixadinha, talvez. Mas aí rolou isso primeiro com ele. Aí depois ele foi preso no Paraguai, é sempre bom frisar isso, com o passaporte falso. Aí eu fiquei me perguntando, será que o Ronaldinho Gaúcho é gaúcho? Eu estou vendo a hora que a gente vai ver a notícia de que o Ronaldinho Gaúcho é alagoano. Porque não dá para duvidar de mais nada nesse caso não. O povo ainda está na rua, na praia ou tomando uma, frequentando ambiente fechado e do contra as notícias de tudo que é lado. Com os outros não aprendemos, agora chegou nos brasileiros. Treta do coronavírus. Nós tamo tudo fudido, Itália fechou o trampo e fez o mesmo. Aqui o bozo chama de fantasia. Ah, 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 treta do coronavírus. Quem não tá de dieta aflito, de aprender com os outros dava tempo. Saudade, dengue, chico, guizica. Ah, 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 treta do coronavírus. Não cumprimenta o vizinho, ninguém queria ir pro trampo mesmo. Nunca lavei a mão tanto na vida, sem álcool gel, vamos lavar com pinga. Uou, meu lençol dobrado já tá todo higienizado, porque eu fiquei em casa a semana inteira. Mas como não deu pra comprar um álcool em gel, não encosta em mim nem na sua cara feia. Ah, 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 na cara feia. Bagunça, minha vida, me deixa de cama. Não sei se é preguiça ou se tô com corona, Se tenho mais um mês ou uma hora. Não sobra mantimento se secou, medo do agora. Bagunça, minha vida, me deixa de cama. Não sei se é só preguiça ou se tô com corona. Se tenho mais um mês ou uma hora. Compro um jogo de bingo para os velhos de lá fora.